O futuro da fábrica de celulose da Eldorado Brasil aqui em Três Lagoas pode ser definido ainda neste ano, viu? Ainda está na justiça o controle de 100% da fábrica aqui da cidade entre a Paper Excellence e a JIF. Eu conversei com a nova diretora de recursos humanos da Paper Excellence e ela falou um pouco sobre esse processo, né? Vamos acompanhar a entrevista. Bom, e agora a gente vai conversar com a gerente de recursos humanos da Paper Excellence, a Corine Silos, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse processo de compra de 100% da fábrica de celulose da Eldorado Brasil por esse grupo, Corine. Há bastante tempo a gente já fala sobre esse processo e eu gostaria de saber como que a Paper está trabalhando nesse processo para assumir 100% a fábrica aqui de Três Lagoas. Obrigada aí pelo convite, pela conversa. A Paper vem trabalhando já há algum tempo no preparativo, no planejamento para assumir a gestão da Eldorado. Então, nós contratamos a Falcone, uma consultoria de gestão bem renomada aqui no Brasil. E a gente tem feito um processo de planejamento, entendendo o que precisa ser feito, quais são os preparativos. E a gente já está bem preparado, bastante animados aí pela decisão, em breve a gente poder assumir a gestão da Eldorado. Vocês acreditam que para esse ano ainda a Paper assume 100% o controle da fábrica, Corine? A gente não tem aí tantas informações, mas acreditamos que ainda esse ano a gente tenha uma resposta. A gente está bastante ansioso por uma resposta, porque a gente já teve uma vitória da arbitragem em 2021. Então, agora a gente acredita que a justiça deva dar para a gente novamente um resultado positivo, assim como foi no ano passado. Corine, e o que os trabalhadores da Eldorado podem esperar da Paper assim que a empresa assumir o controle 100%? Porque fica essa grande expectativa por parte dos colaboradores da fábrica. O que vocês podem antecipar para esses funcionários? Claro, eu imagino sim que o pessoal fique com essa expectativa, é normal, é uma grande aquisição. A Paper é uma empresa multinacional, uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, que vem dando grandes oportunidades para o time, é uma empresa muito bacana de se trabalhar. Eu acho que eles vão ter oportunidades diferentes como uma empresa multinacional, então poder ter exposição em outros países. A gente tem hoje presença na França, no Canadá, nos Estados Unidos, além do Brasil. Então, poder trabalhar com profissionais de fora, conhecendo novas culturas, aprendendo um pouco das melhores práticas de cada país. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando junto com a Falcone também num sistema de gestão, é o sistema de gestão Excellence, que a Falcone vai nos ajudar a implementar. Então, vai ajudar com que a gente possa definir quais são os objetivos da organização para os próximos anos, desenhar as metas para cada área e vai ajudar a empresa a ganhar ainda mais aumentos de produtividade, aumentos de competitividade no setor. Então, a gente está fazendo um bom trabalho para que a gente possa trazer para essas pessoas que já estão no Eldorado ainda mais oportunidades dentro da organização, não só no Brasil, como no mundo. Então, não existe a possibilidade de demissões ou existe? A Paper pretende trazer seus funcionários também ou não? A Paper Excellence aqui no Brasil não tem estrutura operacional, a gente não tem time operacional e a gente conta com o pessoal do Eldorado, que vem fazendo um bom trabalho. O Eldorado é uma empresa de bons resultados, de bons números e a gente sabe que essas pessoas estão por trás disso. Então, para nós, as pessoas do time do Eldorado são pessoas muito importantes e a gente conta com essas pessoas depois da aquisição. Bom, Corine, você já tem a quantidade de funcionários, vocês têm acompanhado mesmo hoje a fábrica estando sob, com a maior parte, com a Eldorado. A Paper tem acompanhado todo o processo de operação também? Ela tem feito parte disso? Do total de funcionários? Quanto tem? Como que está funcionando a fábrica? A Paper, ela acompanha isso também, mesmo não tendo assumido ainda 100% do controle ou ainda não? A gente faz um acompanhamento distante. Como nós somos ainda considerados sócios minoritários, nós fazemos sim, mas é um acompanhamento distante. Nós não estamos no dia a dia da operação. Você estava falando aí que a Paper, ela possui unidades em outros países. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho mais da empresa, da Paper, desse grupo. É confiável, é um grupo seguro. As pessoas podem ficar tranquilas assim que a Paper assumir o controle de 100% da fábrica? Legal, falo sim. A empresa, ela nasceu em 2007, a gente tem 15 anos de história. É uma empresa que tem crescido muito rapidamente. A gente sempre cresceu através de aquisições em todos esses países. E sempre foram aquisições muito tranquilas, muito bem planejadas, muito bem pautadas. E a gente tem histórico de sucesso muito bacana. Então, em 2021, nós fizemos uma aquisição grande de fábricas de produção de papel. E nós tivemos resultados muito bacanas. Os próprios executivos da fábrica que foram comprados disseram que foi uma aquisição tranquila, um processo tranquilo, muito bem sucedido. E eles ficaram satisfeitos porque, como você mesmo disse, existe uma ansiedade de saber como é que vai ser esse processo. E a gente recebeu feedbacks muito positivos. Então, é uma companhia que está crescendo e toda companhia que cresce. Com esse crescimento surgem oportunidades para as pessoas envolvidas. Então, nós tivemos, por exemplo, profissionais que saíram aqui do Brasil e foram para o Canadá. Uma das pessoas que está lá já tem cerca de três anos. Ele assumiu uma promoção como gerente da área de logística. Nós, recentemente, trouxemos uma vice-presidente global de sustentabilidade. Ela foi fazer já visitas às fábricas, tanto da França como do Canadá. Então, são oportunidades muito bacanas as pessoas que têm se juntado ao time. Pois é, né, Corina? A gente precisa aguardar agora a conclusão desse processo que está na Justiça para que a gente possa detalhar um pouco mais, até para que a empresa possa divulgar um pouco mais do seu cronograma, do que pretende fazer. Até com relação aos cargos de chefia, a gente sabe que isso gera uma grande expectativa também, né? Por parte dos profissionais, enfim. Mas agora é o momento de aguardar mesmo todo esse processo, né? E aí E aí